O pessoal, Nilson Gonçalves, que nesse ato representa a Assembleia Legislativa. Quando eu citei muitos parentes, eu acho que o fusível não aguentou. Mas eu quero cumprimentar também a uma pessoa que eu considero muito especial aqui de Jaraguá do Sul e que foi considerada, ficou entre as cinco mais competentes secretárias e regionais de Santa Catarina do governo Luiz Henrique, a minha amiga Niura de Marques, que foi e continua sendo para mim uma das pessoas mais competentes que eu vi trabalhar na vida pública. Quero cumprimentá-la de maneira muito especial. Depois que o senhor Vitor Bauer falou aqui, praticamente, eu acho que nós não teríamos mais, praticamente, nada a falar. Mas eu quero, em nome dos 40 deputados, render homenagens e reconhecimento a cada um dos homenageados na noite de hoje que emprestaram parte de suas vidas ao bem de sua comunidade aqui da região da Anvalde. Quero trazer também, em nome da Assembleia Legislativa, o anseio que todos nós parlamentares temos em Santa Catarina, com certeza, absoluta. E que também aqueles que trabalham na vida pública, tanto no poder executivo, como no legislativo, o desejo de, num futuro não muito distante, vemos os municípios devidamente reconhecidos como o erro de ligação mais necessário, onde temos a maior necessidade de verbas, o reconhecimento por parte da União, de que os municípios precisam, de maneira muito clara e muito correta, de verbas suficientes para fazer em frente as suas despesas, aos seus problemas. Porque é no município é que estão e que residem os problemas desse país. Tenho certeza absoluta que o dia que nós virmos, no Congresso Nacional, o reconhecimento da municipalização desse país, onde possamos, de maneira clara e objetiva, passar as verbas direto para os municípios, para que eles, municípios, possam gerir e resolver os seus problemas, nós certamente começaremos a dar um outro rumo para essa nossa nação. É essas as palavras que eu gostaria de deixar em nome dos 40 deputados da Assembleia Legislativa, que honram também, que se sentem honrados, com uma homenagem tão bonita, feita a cada um dos senhores ex-prefeitos, nesta ocasião, no dia de hoje. Uma boa noite a todos e obrigado. Nesse momento queremos convidar, para que profira algumas palavras, o senhor deputado federal, Cláudio Vinhatti. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a prefeita Cecília da cidade. Quero fazer a minha assodação também ao Paulo Bauri, meu colega, deputado federal, na qual tive a oportunidade, no mandato passado, dividir os quatro anos, nesse secretário de Educação no Estado, representando aqui o Governo do Estado. Quero saudar o Valdir Correia, presidente dessa importante associação, não é? Dessa região. Saudar também aqui o Jean, nosso vereador, presidente da Câmara de Vereadores aqui da cidade. E o deputado Nilson, permitiu estender a saudação a todos os integrantes da mesa. E eu quero saudar aqui o Vitor Bauer, que de fato deu uma aula para nós. E eu quero confessar, quando ele chegou aqui na ponta da mesa, Paulo, ele disse para nós, eu estou meio enferrujado. Ele não falou isso exatamente aqui, ele disse, estou meio destrenado. E quando ele acabou de falar, eu disse, não está enferrujado não, está bom ainda, não é? Um discurso leve, solto, deu uma lição para a gente, eu acho que de experiência pública, de simplicidade do jeito dele, não é? E vou falar da mesma forma como ele foi simples aqui, eu vou continuar o protocolo do jeito simples que ele foi também, porque eu acho que merece o reconhecimento em nome de todos os prefeitos que foram homenageados hoje aqui, que foram presidentes nesses 30 anos. E hoje à tarde eu estava aqui na Assembleia da FECAM, e o prefeito Roné, que pediu para estender um abraço, no final, inclusive, ao presidente, que não podia estar presente aqui, mas tem vários membros da diretoria da FECAM presentes hoje à noite aqui, o presidente Valdir falava que todos os ex-presidentes estavam vivos ainda nos 30 anos. É uma homenagem bonita no momento da sua vida, não é? De quem colaborou e contribuiu para essa associação dos municípios. Nós sabemos a importância que têm as associações dos municípios. Nós que percorremos o Estado como deputado federal, cruzamos esse Estado de Santa Catarina, a gente consegue identificar as associações mais bem organizadas, têm um resultado muito melhor para seus municípios. Esse resultado, muitas vezes, inclusive, vem nas articulações econômicas regionais. De repente dá para compreender um pouco os 30 anos aqui da Associação de Municípios e um pouco da pujança econômica dessa região, que é a referência nacional do ponto de vista de renda e de qualidade de vida para o Brasil inteiro. Quando a gente cita Santa Catarina e cita a região do Brasil que deu certo, quero dizer que por muitas vezes eu citei essa região, porque é uma região, de fato, que orgulha o nosso Estado, tem que servir de referência para esse país, do jeito que vocês construíram a indústria, o comércio, do jeito que vocês distribuem renda e melhoram a renda do jeito que vocês empregam nessa região. Tem que servir de referência para o Brasil e vocês têm que se orgulhar de morar nessa região e nós precisamos referenciar ela sim, porque essa é a experiência de um país que dá certo. Essa é a experiência muito mais próxima, inclusive, dos nossos anos passados, que vieram colonizar essa região do ponto de vista da distribuição de renda e da qualidade de vida e de todos os segmentos que vocês avançaram aqui na região. Então, parabéns a todos os ex-prefeitos que construíram essa associação de municípios. Eu imagino, seu Baume, no começo, a importância que teve a associação, porque a associação acaba fazendo uma articulação de assessoria aos municípios. No começo, quando os municípios não tinham assessoria jurídica, não tinham assessoria contábil há 30 anos atrás, precisavam, muitas vezes, muito mais da associação que precisam hoje. Experiência que vocês construíram, com certeza, na construção de códigos tributários, da planta genérica de valores. Quando a gente avança e discute o plano diretor, que tem que ser mais ou menos parecido dos municípios para crescer de forma uniforme, esse tipo de experiência, com certeza, a associação de municípios ajuda e ajuda muito nesse sentido. Então, quero dizer que eu estou muito orgulhoso de estar aqui hoje, poder prestejar os 30 anos da associação, presidente, pelo convite feito a nós, dispensar um pouco do nosso tempo, ter uma oportunidade de estar aqui e conviver com vocês, estar na Assembleia da FECAM e fortalecer o municipalismo brasileiro. Se o município estiver forte, se o município estiver estruturado, a sociedade vai bem. Parabéns a todos vocês pelos 30 anos.